Acho que ele tá lá em cima, opa tá ali Ah moleque Salvei replay, o cara tá dizendo Fala galera, beleza? Lendo aqui com mais um vídeo do canal Trazendo pra vocês hoje um vídeo diferente aqui Um vídeo mais pra zoar aqui E o que é que eu vou tentar fazer nesse vídeo Eu vou fingir ser hacker, entendeu? Vou fingir que eu tô jogando de cheatado aqui Eita porra, o moleque já me miou todo ali na Smokes Corre, corre Vou fingir que eu tô jogando de hack aqui E vou ruxar Eita porra Já tô no B aqui, mas já tem nega aqui me seguindo Vou pular no pescoço de alguém aqui Tem nega aqui na minha base Já tem nega aqui na minha base, só tem o vivo Ô louco meu Peguei um Tô indo pro B Boa moleque, já deu uma cara e já morreu Vamos ver aqui se a gente consegue Pescar pelo menos a metade do time aqui Vamos partir pro meio aqui agora que o negócio tá Tá tenso Eita, tô miado, cara Tô miado Pode dar muita cara aqui não E não tem granada, não tem porra nenhuma Então vamos devagarinho aqui Pro fundo A aqui pra ver se Eu pego pelo menos Opa, peguei esse moleque aqui Vamos pegar a C4 e vamos correr, moleque Vamos pegar a C4 e vamos correr A intenção A intenção é É o cara pensar que a gente tá de hack, hein Vamos correr pro A aqui Não sei se tá limpo O moleque do meu time já tá perguntando aqui se eu tô de hack Já tem nega aqui, ó Tem nega aqui que ele atirou em mim Vamos esperar aqui Vamos esperar Ver se ele passa aqui pro fundo A Onde será que esse moleque tá agora? Tá aqui, tá na minha direita Já vou pegar ele, ó 3, 2, 1 Vai, ruxa, moleque Pegou a arma aqui no chão que eu já ouvi Ah, moleque Era highlight, melão Cheatado é hack, ó Era isso A ideia é essa, hein Ô louco, meu O cara tá dizendo que eu tô de fast knife Meu Deus Vamos cá Eita porra Moleque já pegou Vou ficar no meio aqui No cima da ponte Que o moleque já pegou O moleque já pegou Ai, caramba Eu morri O cara rushou o meio ali Rushou o fundo A Voltamos, voltamos, voltamos E vamos Vamos tentar Se manter vivos Vou ficar aqui na base Dando uma esperada aqui Porque Opa Moleque deu a cara ali, mano Moleque deu a cara ali Que eu tô ligado Moleque deu a cara Que eu tô ligado Opa Peguei o do fundo A Dessa vez Ele não me acertou não, hein Malandrinho Cheatado já pode desligar Opa O do A ali Já deu as caras Vamos Vamos tentar ver o do B Aqui Porque o do B Já matou um aqui também Vou ruxar aqui Vou ruxar esse B aqui Devagarinho no shift Vamos entrar aqui Olhar o connect Vou entrar o connect Opa Já peguei Ixi Essa metal líquida aqui É horrível Ai, beleza Nóis 6k pra nós já A intenção é fazer com que Os caras acreditem Que eu tô de volta Tá ligado, né Vamos Vamos então fazer com que Ó Os caras já estão chorando Esse cheatado é hack mesmo A minha patentezinha É dois pra cima Criei só pra fazer Essa zoeira aqui mesmo Tem um nega ali no connect B Vou marcar o meio aqui Que não tem ninguém no meio Olha que esse moleque É roxo aqui Ai, caramba 88, cara 88, mano A partida já tá 5 barra 6, cara Entramos na partida Em andamento aqui Eita Meio do armamento Olha a cara ali Já morreu, hein O cara me acertou Eita Caralho Caralho Dois caras ali Eu não acerto Viu Tivei um Tem outro Tá entrando no pre-fire Filha da mãe O cara O cara Não quer entrar No meu pre-fire Não Viu Acho que tem um aqui No connect Cara Tem nego por aqui Aqui pelo meio Que eu tô ouvindo Ah Pegou do fundo do ar Não foi? Vou tentar pegar Esse cara do fundo do ar Aqui Ou do ar Acho que ele tá lá em cima Opa, tá ali Ah, moleque Salvei replay O cara tá dizendo Vamos tentar um rush aqui Vamos tentar Vamos tentar rushar o B Aqui Vamos rushar o A mesmo Vamos tentar rushar Eita Tem nego rushando no meio Eu acho Ah, me flasharam aqui Eu tô enxergando porra nenhuma Aqui Vê se esse moleque aqui Mete a cara Opa Nego do B já rushando Aqui Peguei um no B Dois no B Ah, moleque Era 3k E o cara pegou o outro Mas tá bom Já pegamos mais 2 kills aí Caralho Moleque feião Esse cheatado Os caras tão chorando O meio Aí galera Esse aqui é um vídeo Pra provar Que muitas vezes Você pensa que o cara é hacker Mas o cara nem é hacker Tá ligado? Muitas vezes a gente chora Pra caramba Exemplo que o cara tá de hacker Que o cara é lixo E tudo E tá aí a prova Nem sou hacker E a galera tá chorando Pra caramba Aí Conec B Não tem ninguém Vamos cair pro meio Aqui então Pra ver né Opa Tem nego aqui no meio Tem nego no meio Aqui que eu já ouvi Opa Peguei o do meio Opa Moleque Dois capopai Dois HS E o nego já tá correndo Do outro time O time de lá Correu Cara Os caras tão achando Realmente que é hacker Cara Moleque lixo Vamos lá Vamos continuar aqui Ai caramba Eita Pinei Pinei Mas consegui pegar o kill Aí eu tô na base Eita porra Moleque me flechou muito Agora aqui Tá na base Lá ele Mas eu não tô enxergando Porra nenhuma Dá nem pra rushar Opa Moleque tá Conec B aqui Moleque tá Conec B moleque Vem 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 monstro Vem monstro É isso aí galera Galera Ixi Fui promovido Esqueci de sair da sala Espero que vocês tenham gostado do vídeo Consegui ainda fazer 14 barra 3 Aqui no Op7 Op7 não Deixa eu ver aqui Foi operações 8 Os caras choraram pra caramba Aí um vídeo legal Isso aqui é mais pra trazer pra vocês Como muitas vezes o cara não é hacker Entendeu É nóis Tamo junto Não esquece de deixar aquele teu like Se você gostou Se você quer que eu faça mais vídeos desse jeito aqui Deixa o teu like Compartilha com um amigo teu Comenta aí o que é que você achou E é nóis Tamo junto Valeu Fui Fui Tchau 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 Tchau